Música Muito bem, muito boa tarde pra você amigo internauta, está começando mais um programa Cartoleiros da Brasil O programa que traz dicas, opções, formações táticas, tudo, tudo, tudo sobre o Cartola FC O maior game do Brasil e claro, pra me ajudar a apresentar mais um Cartoleiros da Brasil Temos aqui o nosso amigo Márcio Coelho, muito boa tarde pra você Márcio Coelho Boa tarde Gustavo, boa tarde amigo que está acompanhando a SB Notícias Isso, vamos dar mais algumas dicas aí para os amigos nessa terceira rodada do Cartola Boa tarde também ao meu amigo William Muito bem, como o Márcio disse, o William Turtera também está aqui com a gente E vai trazer dicas e opções para essa terceira rodada do Brasileirão Tudo bem William, boa tarde Tudo jóia, boa tarde, terceira rodada, mais uma vez Muita gente vai tentar economizar, né, como se diz aí Pra depois pegar firme nos melhores jogadores Estamos aí, pra escalar mais uma vez um bom time aí com a galera Legal, a terceira rodada do Campeonato Brasileiro começa amanhã E o mercado do Cartola fecha às duas da tarde Então não se esqueça, escale seu time até às duas da tarde de amanhã E torça para que seu time faça uma ótima pontuação Muito bem, vamos então com o time da Cartoleiros da Brasil O time que a gente montou na rodada passada E foi um desempenho interessantíssimo, Márcio Coelho O time fez 82 pontos A gente teve que fazer apenas uma troca, né O Rodriguinho acabou virando dúvida na última terça-feira Colocamos o Robinho no lugar Então a gente vai pedir pro nosso amigo Josué Colocar o time do Cartoleiros da Brasil Enquanto isso, o Márcio Coelho comenta esse bom desempenho do time Márcio Coelho É, Gustavo, foi muito bom o desempenho Até melhor do que o meu próprio time que eu escalei, né Deve ter seguido as dicas do próprio Cartoleiros Porque realmente, tirando o Rodriguinho, que foi dúvida Que foi um dos segundos mais escalados da rodada O time teve um desempenho excelente, né O Eric marcou gol, diversos jogadores atuando bem Então, espero ter ajudado os Cartoleiros aí com essa nossa dica E quem seguiu, com certeza, se deu bem Com certeza, inclusive, passamos a dica Acho que o pior jogador do time do Cartoleiros foi o Nicão Isso aí a gente teria que ver Gustavo consegue ver depois pra gente Mas eu mesmo mudei de ideia Eu passei o Pato pro pessoal escalar E no último momento escalei o Gozeli Que não fez nem um ponto E o Pato foi lá e fez seus 10, se eu não me engano, né Exato, vamos trazer então o time da Cartoleiros da Brasil Número 2 O Cássio fez 5 pontos O Vitor Ferraz fez 2.1 O Fagner fez 14.1 O Rodrigo Moledo 2.9 E o Gustavo Henrique 2.4 No meio campo, o Sornossa fez 0.1 O Robinho 4.2 E o Cícero, que o Marcio Coelho indicou na rodada passada 19.4 O maior pontuador da rodada Do time da Cartoleiros da Brasil No ataque, o Fred, que deixou todo mundo na mão Mesmo sendo capitão, fez 0.40 O Alexandre Pato fez 10.40 E o Eric do Botafogo 14.6 O Eric do Botafogo E o Mano Menezes fez 6.7 Então 82.3 Foi o desempenho do Cartoleiros da Brasil Valorizou, foi pra 114 cartoletas Trazendo aqui a pontuação dos times Aqui dos integrantes do Cartoleiros da Brasil O DJ William Turtera fez 64.41 pontos Foi pra 118 cartoletas O Gustavo, né, o GR Belofar de LTDA Fez 52 pontos O Márcio Coelho fez 51.71 Foi pra 99 cartoletas E o nosso amigo Josué, que tá aqui na edição Péssima rodada pro Josué 17.84 Perdeu mais duas cartoletas Foi pra 80 Aliás, foi pra 93 cartoletas Esse foi o desempenho do Josué Nesta rodada E vamos agora então pros primeiros colocados da Liga Planeta Bola A Liga da Rádio Brasil Da TV SB Notícias Vamos ver o desempenho dos nossos amigos Internautas, radialistas, ouvintes da Rádio Brasil Vamos ver como foi o desempenho dos amigos Nesta segunda rodada Rodada meio zicada, né, Márcio Coelho Poucos integrantes fizeram pontos nessa rodada Um ou outro que destoou, né, Márcio Coelho É, como a gente disse que o Cruzeiro tinha um jogo teoricamente mais fácil Até ganhou a partida Teve lá o Fred como mais calado Teve o Rodriguinho como segundo Que acabou não jogando E o Fred acabou não fazendo uma pontuação muito alta Fez 0.20 Pra quem colocou de capitão 0.40 E acabou o Thiago Neves marcando o gol da vitória do Cruzeiro Então acho que o Cruzeiro, né Numa análise geral Foi o que decepcionou mais os cartoleiros Que com certeza Colocaram boa parte do time em destino Só o Mano Menezes que salvou aí Se você for ver bem, né Exato, é, William Assim como eu falei pro Márcio Um ou outro só destou na rodada, né, William E até que você foi bem, né, William Perto da maioria Era pra ter sido melhor Eu falo que as três rodadas até agora do Cartola Não teve um jogo Um participante que explodiu Que foi bem E é início de campeonato Como eu falei Muitas das vezes Tem gente que Última hora muda o time Que é a pior coisa que a gente pode fazer Então É sempre ficar de olho Se o jogador vai jogar O que mais atrapalha São os técnicos Mano Menezes O Palmeiras não tá na competição Renato Gaúcho O Felipão e o Renato Gaúcho Então tem que ficar sempre de olho Que vira e mexe É só na última hora Que eles estão colocando o time pra jogar Aí fica complicado A Bel Braga também começou a fazer essas trocas O Sampaola então nem se fala Muita gente tinha o Vitor Ferraz Na rodada Então ele começou no banco Mas depois pra sorte Os cartoleiros acabaram Ele acabou sendo Entrando no segundo tempo Da partida do Santos Contra o Fluminense Vamos trazer então aqui A tabela do Do Programa Planeta Bola É a pontuação total Tá? Da segunda rodada O Emerson Vitor É o primeiro colocado 174 pontos O Atlético Barbarense Do Alex Limeu II Com 157 O FC Cartolouco Do João Lucas 147 pontos Nosso amigo Vladimir Catarino Com um cacom de barra É o quarto colocado 140 pontos O Matui Clube Do João Filho É o quinto Com 133 pontos O FC Chelsea Do Samuel Freitas Tem 127 O Tunak Tunak É o sétimo colocado Com 126 Rubens Cunha Aqui da Rádio Brasil Amigo torcedor Oitavo colocado 55 pontos Aliás 126 pontos O DJ William Turtera É o nono Com 124 O Vitor Verde FC Tem 122 pontos O Cartoleiros da Brasil É o décimo primeiro Com 122 pontos O Macari Bebidas É o décimo segundo Com 121 pontos E o décimo terceiro É o Picolimverpool Maravilhoso Gostei desse nome Picolimverpool Com 120 pontos William Gustavo Aqui online Ao vivo Nesse exato momento Matheus Silva Perguntando qual o nome Da liga da gente Liga Planeta Bola Rádio Brasil SBO E o Alex Bueno Falando que essa rodada É uma boa rodada Agora para a recuperação Tomara que ele esteja certo Para quem começou mal A rodada Sempre a próxima É a melhor Para estar ajudando a gente Legal Então trouxemos aqui Os primeiros colocados Da liga Planeta Bola Amigo José Vamos então Com a tabela Do campeonato brasileiro Brasileirão Como eu disse A rodada começa No próximo sábado Conhecido também Como amanhã A gente vai trazer Os jogos aqui Vamos trazer Quais jogos Que são a barbada Quais que são difíceis Enfim Rodada começa amanhã Então Com Palmeiras e Internacional Esse jogo é Às 7 da noite Mercado então Fecha às 5 da tarde A gente falou 2 da tarde Mercado então Fecha às 5 da tarde Além de Palmeiras e Inter Teremos Vasco E Corinthians E sábado à noite 9 da noite Lá no Castelão Ceará e Atlético Mineiro Domingo 11 da manhã Chapecoense E Atlético Paranaense 4 da tarde Tem Cruzeiro e Goiás São Paulo e Flamengo Botafogo e Fortaleza CSA e Santos 7 da noite Grêmio e Fluminense Bahia e Havaí William Turtera Coloca o jogo barbado Na sua opinião Para a gente estar escalando Nessa rodada Acredito eu Que o Cruzeiro Cruzeiro pega o Goiás Que Goiás está na frente No campeonato Mas o Cruzeiro Vai estar jogando em casa E acredito eu Que não vai com time reserva Vai vir com força total Fred não fez nada Na rodada passada Teve o gol do Thiago Neves E eu acho que o Cruzeiro Vai vir com força total Até agora mesmo Porque o Egídio joga Será? É Ele estava escalado E não jogou É uma dúvida Então ele ainda não está Em dúvida Então está confirmado Que o Egídio joga E inclusive Eu estou pensando Em colocá-lo Legal Além de Cruzeiro Detalhe antes do Março Tem Libertadores No meio de semana Muitos times vão de reserva Só que o Cruzeiro Já está classificado Com 12 pontos Ou 15? 15 pontos O Cruzeiro em 5 jogos 15 pontos Já está classificado Em primeiro Então pode ser que o Cruzeiro Vá de titular Porque para Libertadores Não vai mudar muito A vida do Cruzeiro não Além de Cruzeiro e Goiás Março Coelho Outro jogo que é barbada Para você A rodada No meu modo de vista Tirando o Cruzeiro Que realmente Pode ser um jogo Mais barbado Acho que o resto Está bem nivelado Apesar de ter CSA e Santos Mas pelo jogo Ser Na linha Lagoas Já dificulta um pouco mais Então acredito Que o CSA Possa endurecer Um pouco o jogo Com o Santos Eu compartilho Da mesma final do Willi Acho que Cruzeiro E Goiás Pode ser esse jogo Teoricamente mais tranquilo Como a gente achou Que ia ser o anterior Do Cruzeiro Acabou sendo apenas um gol Mas teoricamente Na teoria Esse jogo do Cruzeiro É o mais fácil Atenção total então Para essa rodada A rodada é considerada Difícil Teoricamente um jogo Só barbado Eu acredito também Que o jogo do Botafogo Vai ser fácil Pode ser Acredito que o Rogério Ceni É o Rogério Ceni Ele está querendo mostrar trabalho Eu acho que ele vai Vai dar uma equivocada E o Botafogo Vai vir com uma goleadinha Olha isso Uma coisa é certa Coisa rara Se o Fortaleza jogar Igual jogou contra o Palmeiras Jogar de peito aberto Perde o jogo E perde de goleada Com certeza Vamos às escalações então No esquema 4-3-3 Vamos manter o esquema tático Lembrando que o Cartoleiros da Brasil Tem 114 cartoletas Vamos então com as escalações Começando com o goleiro O Márcio Coelho escolhe um goleiro O Willian escolhe um Depois a gente entra no consenso Eu fiquei em dúvida Entre três goleiros Foi essa rodada O Gatito Que foi mal na rodada passada Além do Cássio Que também pode ser uma boa opção E o Douglas do Bahia Eu optei pelo Douglas Por jogo do Bahia sem casa Que ele encontrou o Havaí E o Douglas é um goleiro Que mesmo vindo de alguns Maus momentos Em alguns momentos Ele acaba se destacando Como foi quando ele defendia O próprio Havaí Que ele chegou a fazer 23 pontos no jogo Então a minha esperança É que ele faça 23 pontos Nesse jogo também Vamos lá guardar Você Willian goleiro Eu vou de Gatito Indico o Gatito Pelo seguinte fato Que ele desvalorizou bem Caiu o preço Está 2,89 E acredito que dificilmente Ele venha a tomar Dois ou três gols Tomando um já complica Mas eu acredito Que o Botafogo Sai com vitória Jogando em casa Contra o Fortaleza O Gatito está 2,89 O Douglas também Não é muito caro 5,21 5,21 Acho que é o mais barato Da rodada Se você for ver O Gatito Desvalorizou muito Como o time da Cartoleiros Da Brasil não tem Tanto dinheiro assim Por enquanto Vamos com o Gatito Então Porque também é uma das opções Do Belo Fard Para essa rodada O Cássio também seria uma boa Mas Também está barato Toro de 4 e pouco É para quem então Goleiro vai no preço barato Você que não tem muitas cartoletas Vamos de Gatito Fernandes O primeiro então escolhido Laterais Direito e esquerdo Ou o Márcio Coelho escolhe um E o William escolhe o outro Eu escolhi o Eduardo Da Chapecoense Chapecoense recebe O Atlético Paranaense E devido a Libertadores também Se eu não estiver enganado O Atlético joga Acredito que o Atlético Vá com um time misto Ou reserva Então acho que o Chapecoense Vai conseguir uma vitória em casa O Eduardo é um lateral Que ele tem bons números Também nos últimos jogos da Chape Então eu apostei nele Para essa rodada Preço? Está 9,85 Não tão barato Mas é uma lateral Que atua bem Muito bem William Turtra Essa rodada provavelmente Eu vou estar sem lateral Vou jogar sem lateral Essa rodada Vou dar uma arriscada Mas se eu mudar de ideia E indico para quem está nos assistindo Ir com o Egídio Egídio do Cruzeiro Um bom jogador Tem bastante desarme Chuta também É um bom jogador Talvez eu vá com o Egídio Preço do Egídio? O preço do Egídio Ele não estreou ainda no campeonato Eu não vi o preço Eu posso ver agora aqui Se tiver fácil você dar uma olhada Porque eu estou na formação 3,4,3 Então já oculta os laterais 9 cartoletas Não está barato Muito bem Então vamos de Eduardo Da Chapecoense Bem lembrado E o Marcos Coelho O Paranaense pode de reserva Ele está classificado Mas ele pode garantir a liderança Quanto o Boca Juniors Bem lembrado O Eduardo Tem o Bruno Pacheco Também custa muito mais caro Mas é bom jogador também Eduardo Da Chapecoense E Egídio Estão escalados Zagueiros William começa com um zagueiro E depois o Marcos Coelho escolhe o outro Zagueiro Eu vou dar um tiro bem Bem tiro mesmo Gun Chapecoense Vai jogar contra o Atlético Paranaense Está custando 5,76 Barato Ele é um jogador meio imprevisível Às vezes ele vai para a área Faz um gol de cabeça Tem hora que ele é expulso Tem hora que ele é expulso Então ele é imprevisível Eu posso arriscar dois? Pode o outro Pode? Ou Gun ou Jeromel Pode estar no time Qual que você prefere? Ah, eu prefiro Jeromel Ah, tá Mas eu vou com um desses dois Vou colocar o Gun por causa do preço, tá? Pode ser, vai Jeromel está caro Vou de Joel Carly do Botafogo Barato Joel Carly está custando 7 cartoletas E ele desvalorizou também, né? Na última rodada Mas é um zagueiro que ele tem uma... Ele é firme, ele joga bem Próximo de tomar cartões amarelo também Às vezes tem um pouquinho de força excessiva Mas como você disse Melhorou muito Diante do Fortaleza Diante do Fortaleza é um... É uma aposta Eu acredito que o Joel Carly seja uma boa opção Ao lado Aí quem sabe do Gun Ó, assistindo a gente aí Pediu pra mandar alô Ronaldo Panseri Ronaldo É meu amigo Jefferson Toledo O pessoal acompanhando aí Elogiando o programa Beleza? Maravilha Isso aí Então Gun da Chapecoense E Joel Carly Se sobrar dinheiro, William No final da escalação Coloca o Jeromel, tá? Eu acho que esse time que a gente está escalando novamente Vai fazer mais ponto que nós, né? Sim, igual na rodada passada Está sendo bem elaborado esse time Eu vou copiar, vou fazer uma cola desse time Depois eu passo o time de ser Meio campista, são três que a gente vai escolher Cada um escolhe um Começa com você, Marcio Eu apostei no Ramires do Bahia Um jogador multifuncional dentro da equipe Ataca, defende, rouba a bola Chega, faz gol Tem velocidade E costuma ir bem nas rodadas Então eu apostei nele Apesar do preço, né? Não está... É caro, né? É 13,54 Mas eu falei Vou apostar em um jogador Que eu tenho certeza que ele não vai me decepcionar Que ele vai pontuar pelo menos aí Uns 10 pontinhos ele vai fazer William? Olha, eu acredito que eu vou complicar também Porque eu escolhi um jogador caro Escolhi o Cícero do Botafogo Ele já fez uma boa pontuação Está bem valorizado, hein? Então eu acredito que ele vai fazer uma boa pontuação Mas também tem uma opção bem barata Mateus Vital do Corinthians Seria melhor? Eu já ia falar o nome do Mateus Vital também Está jogando muita bola Está jogando muita bola Está desarmando, está chutando Pode ser um bom tiro aí Para quem não tem muito dinheiro, né? Custa três cartoletas? Três e vinte e oito Muito barato Três e vinte e oito Então vamos de Mateus Vital por causa do preço Pode ser Muito bem E o outro que eu escolhi é o Thiago Neves Thiago Neves marcou nessa rodada passada Um dos destaques do Cruzeiro Se o Thiago Neves não jogar A gente vai até antecipar agora A gente pode colocar o Rodriguinho também Rodriguinho, caso jogue, né? É um ou outro, né? Os dois normalmente não jogaram É um dos mais escalado, né? Tá sendo mais escalado E olha, raramente vocês vão ver indicar o Thiago Neves Que eu levo muito azar com o Thiago Neves Ah, se você não gosta do Thiago Neves no Cartola No Cartola eu não gosto Levo muito azar com ele Nossa O Cartola tem dessa, né? Tem jogador que você gosta Quando você escala o jogador Ele vai mal e você fica até com raiva Esse é ruim de Cartola Esse é ruim de Cartola, né? E tem muito jogador que é ruim Que é bom de Cartola, né? Tem o vice-versa Então, ó Ramires do Bahia Matheus Vital do Corinthians E o Thiago Neves do Cruzeiro Atacantes Márcio Coelho, primeiro Uma das minhas opções é o Rodrigo do Santos Um jogador que é uma promessa do Santos Desvalorizou Desvalorizou E ainda está num preço em torno de 10, 11 cartoletas Ainda não baixou tanto o preço Mas é um jogador rápido Que pode desequilibrar na partida E como é contra o CSA Mesmo sendo fora Acredito que ele pode deixar um golzinho lá Tendência no Santos jogar no contra-ataque Principalmente que o CSA precisa ganhar o jogo E nessa contra-ataque O Rodrigo é muito rápido É um bom tiro, viu? Márcio Leila, gostei William Luan Atacante do Grêmio Vai jogar contra o Fluminense O Fluminense que não conseguiu embalar ainda no campeonato E vai estar jogando fora de casa O Fluminense Acredito que o Luan Guarda o seu golzinho E faz uma boa pontuação Legal E eu escolhi o Arthur Kaique do Bahia Mas tem o Fred do Cruzeiro também Se o Fred jogar Você que gosta de insistir em um jogador que foi mal Eu gosto Eu sou decepcionado com o Fred Todos? Faz parte, né? Acontece, né? Então Eu coloquei o Arthur Kaique do Bahia Como o terceiro atacante Mas Você também pode escolher o Fred Está desvalorizado O preço dele caiu Então é uma opção que você pode estar escolhendo aí Para escalar no Cartola Técnico Márcio Coelho Eu fui de Jorge Sampaoli Sampaoli do Santos Sampaoli do Santos Eu pintei por ele Como você disse É uma possibilidade do Santos jogar bastante à frente Procurando os contra-ataques E ele gosta de jogar assim Acredito que ele possa ir bem também no comando do time William Renato Gaúcho Você está apostando no Grêmio Apostando Grêmio e Fluminense Grêmio e Fluminense Até mesmo para não perder ponto com o técnico Então está apostando aí num técnico Que possivelmente venha pontuar bem o Renato Gaúcho Legal que eu escolhi o técnico do Bahia Agora entrou numa Entramos numa encruzilhada É Se você não escolheu o Sampaoli Você escolheria quem? Eu escolheria o técnico do Grêmio também O Renato Gaúcho Renato Gaúcho Vamos ver Renato Gaúcho E se eu não fosse escolher o Gaúcho Eu escolheria o Sampaoli Então está meio embolado Lembrando que o preço do time Ficou um pouco mais caro A gente vai tentar escalar esse time Com 100 cartoletas Que é o preço de 114 cartoletas Se a gente não conseguir A gente dá uma diminuída no técnico Ou em algum outro jogador Repassando o time então Josué Vamos com o time então escaladinho Bonitinho Capitão Um meia e dois Um meia Matheus Vital O Ramires do Bahia Isso Lembrando que a produção está escalando para a gente Claro Lembrando que o Josué Sobre a supervisão de Jaca Leão Está aqui escalando o time do Cartoleiros da Brasil Aí atacante eu tenho o do Bahia Está colocando dois É o Foi assim aqui Rodrigo dos Santos E o Luan do Grêmio Luan do Grêmio Isso mesmo Gustavo tem memória boa Falta o Capitão agora Não está escrito aqui A memória não é tão boa não Aqui a gente coloca no papel aqui também Passou de 100? Ah lá está vendo a produção Diz que passou de 100 Vamos diminuir então? É está vendo Você escolheu o Luan Não é o William Eu escolhi o Luan Então a gente poderia Qual a outra opção que você colocou no seu time aí William A outra opção que eu coloquei no meu time O Diego Souza Eu coloquei como uma das opções o Diego Souza Diego Souza seria uma boa Diego Souza e Josué Pode ser? Qual o valor dele? 20 e 22 Diego Souza Legal Beleza Agora o Capitão E vamos para o Capitão Quer escolher o Capitão ou Josué? Seria legal Josué escolher Ele que está sortudo ultimamente Como você está montando o time? Você está com o time aberto aí? Pode ser o Jaca Leão também? Esses aqui eu fico com o Egídio Vamos com o Egídio do Cruzeiro então O Capitão do time Escolhido pelo Josué Que está aqui na nossa edição Lembrando que de última hora A gente tem que ficar de olho aí No aplicativo Cartola Que pode o técnico Mano Menezes Não colocar o Egídio Como eu disse Esses técnicos são muito imprevisíveis Muita bastante Sempre na última hora Ficar de olho Todo cuidado é pouco Principalmente no sábado Uma, duas horas antes da rodada Vamos então com a escalação Do Cartoleiros da Brasil Agora na sua tela Lembrando que o Cartoleiros da Brasil Toda semana vai ter um programa aqui Trazendo dicas, opções Sugestões Enfim A maioria das dicas tendem a ser boas Mas tem dicas que podem ser ruins Expectativa para essa rodada Marcio Coelho Para as escalações E para a rodada em geral Do Campeonato Brasileiro Como em todas as outras A expectativa é grande A gente espera que As nossas dicas ajudem vocês Que gostam do jogo Que estão escalando o time A ir bem na rodada E que a gente também Consiga ir bem Porque ultimamente Não está dando muito certo Mas estamos na expectativa E os jogos São jogos bem equilibrados Então poderemos ter uma rodada De bastante gols E também alguns times Surpreendendo Nessa rodada Legal E para você William Rodada promete? Eu acredito que vai ser A rodada de pontuação Mais alta até o momento As duas primeiras rodadas Com pontuações baixas E agora os jogos Tendem a sair mais gols Então acredito que vai Vai ser uma rodada De maior pontuação Até o momento Muito bem Mais algum recado William Turter Na página Não tenho recado No momento Eu não tenho recado Mas o pessoal perguntou Se ainda pode entrar na liga Se pode participar Como que faz Então o Gustavo Já está consultando a produção E provavelmente pode Né Gustavo? Pode sim Quem tiver dicas também Pode mandar Comentar no vídeo Jogadores que gostariam de ver Que acham que podem Que podem ajudar A rodada Que podem imitar Pode deixar nos comentários Também lá Então para um amigo Que quer participar da liga Planeta Bola Rádio Brasil Mande um e-mail Para a Rádio Brasil Arroba Rádio Brasil SBO Mande o nome do seu time Escale seu time Que o nosso amigo Jaca Leão Que é o presidente da liga Vai estar enviando um convite Para você Tá bom? Muito bem Esse foi o Cartoleiros da Brasil Quero agradecer a sua presença William Turter Obrigado Eu que agradeço Gustavo Você Todo o pessoal Márcio Produção aí Nota 10 E vamos para cima Quero ver quem que vai levantar Esse troféu aí De campeão Do Cartoleiros da Brasil Valeu? Valeu William Obrigado Márcio Coelho Mais uma vez Pela sua participação Eu que agradeço Gustavo Uma boa tarde Ao pessoal de casa Ao William Produção Amigo Gustavo também E esse aí Expectativa Vamos todo mundo junto aí Que com certeza Essa rodada vai ajudar Muita gente Legal Esse foi o Cartoleiros da Brasil O programa que traz dicas Sugestões e escalações Do Cartola FC Quero agradecer a toda a produção Jaca Leão Josué Silva Aos meus amigos William Turter Márcio Coelho A direção geral da rádio Com o Paulo Delbu E voltaremos para mais uma edição Do Cartoleiros da Brasil Na próxima semana Um abraço a todos Até lá Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri